Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo é uma tag. E é uma tag sobre... Pézinhos! Isso sim! Então eu vou falando as perguntas e depois eu vou responder, ok? A primeira pergunta é... Quanto você calça? Então, eu às vezes calço 34, às vezes eu calço 35. Depende do calçado. A segunda pergunta... Qual calçado você mais gosta de usar e por quê? Eu adoro usar chinelos e também tênis. O tênis eu gosto porque é confortável, então às vezes pra fazer algum exercício é melhor. E o chinelo porque eu posso tirar e andar descalço a hora que eu quiser. A terceira pergunta... Você já teve ou tem chulé? Eu não me lembro muito bem, mas provavelmente eu já devo ter tido alguma época da minha vida chulé. Eu não lembro. A quarta pergunta... Na sua casa, qual calçado você mais usa ou não e por quê? Eu gosto de andar descalça na minha casa porque minha casa é limpinha. Então, gente, não tem por que não andar descalça. A quinta pergunta... Você prefere calçados mais abertos ou fechados? Eu prefiro calçados mais fechados por conta de ter mais segurança pra andar e tudo mais. Que não cai nada no meu pé e essas coisas. A sexta pergunta... Qual o lugar mais inusitado que você ficou com vontade de ficar descalça? O lugar mais inusitado, eu acho que lá no centro da cidade. Apesar de que eu gosto de andar descalça, então não sei. Sétima pergunta... Você já ficou descalça em lugar público? Quando e como foi? Eu já fiquei lá no ponto de ônibus descalça. Não teve muita coisa assim... Não teve nada demais. Ninguém ficou me reparando nem nada. Eu só fiquei descalça porque também a minha chinela tinha arrebentado, então eu tive que jogar fora. Eu fiquei descalça e foi muito tranquilo.